Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer mais um vídeo de decoração de bolo. Hoje eu vou decorar outro bolo de chocolate com brigadeiro cremoso. A receita da massa e do recheio já passei para vocês aqui no canal, tá? Vou deixar o link da receitinha na descrição do vídeo. Esse bolo, gente, foi feito no aro 20, deixei ele prensando uma geladeira de um dia para o outro. E agora, gente, para fazer essa decoração é muito simples, muito facinho de fazer e fica bem diferente, né? Bati 200 ml de chantilly com uma colher e meia de cacau em pó. Você pode perceber que ele está um chantilly de chocolate, porém um chantilly de chocolate bem clarinho, porque eu quis trazer mesmo essa ideia, porque eu quero dar ênfase no granulado e no chocobol na parte de cima, tá? Então não tem necessidade de você deixar um chantilly de chocolate super escuro, porque ele vai ser todo coberto. E com o auxílio de uma espátula, eu vou espalhando esse chantilly nas laterais e na parte superior do meu bolo. Lembrando, gente, que aqui eu estou fazendo o chantilly normal. Não fiz o chantilly, tá? Fiz apenas 200 ml de chantilly bem gelado com uma colher e meia de cacau em pó, bati até ele formar aquele ponto de bico bem firme e pronto. E já estou passando no meu bolo. Se porventura você não tiver essa espátula, você consegue fazer esse trabalho, gente, usando as costas de uma faca, aquelas facas de carne mesmo. É um pouquinho mais trabalhoso, mas você consegue obter o mesmo resultado. Vocês vão perceber, gente, que o meu chantilly, conforme eu vou passando a espátula, ele fica bem lisinho. Isso acontece, gente, porque eu bato o chantilly na velocidade mínima da batedeira e conforme ele vai começando a fazer aquela espuma, conforme ele começa a dar o seu rendimento, eu vou aumentando a velocidade da batedeira gradativamente. Mas nunca bato na velocidade alta, na potência alta da batedeira, porque senão deixa o chantilly muito poroso e pode acabar perdendo o ponto dele, tá? E aqui, gente, esse procedimento é muito simples. Apenas fiz uma camada imperfeita até, né? Não tá muito lisinho, mas não tem problema porque, como eu disse, eu vou cobrir toda a lateral do meu bolo com um granulado. Lateral do bolo já lisinha, gente. Agora eu fiz um mix de granulado. Eu coloquei um granulado mais clarinho com um granulado mais escuro, mas não tem problema. Usei aquele granulado meio achatadinho, tá? E com o auxílio de uma colher, eu vou colocando o granulado em toda a lateral do bolo. Você vai perceber que vai cair bastante granulado, não tem problema, gente. A ideia desse bolo é realmente fazer um bolo bem rústico, tá? Então você vai fazendo assim, ó. Vai espalhando com calma o seu granulado, com o auxílio de uma colher de sobremesa que é mais pequenininho, né? Que vai dando esse efeito super bonito. E agora, gente, vem a parte mais detalhada do bolo, que eu fui colocando o chocobol na parte de cima, um por um. É, eu quis fazer um por um pra poder deixar ele bem retinho, né? Mas se você não tiver muita paciência, você pode colocar o chocobol da forma que você quiser. Aqui eu fiz assim, porque a camada fica bem retinha de chocobol. E nas partes que ficou falhado, né? Sem o granulado, eu vou complementando com o granulado. Essa decoração é maravilhosa pra iniciante, gente, porque não tem trabalho nenhum com bico. É muito facinho de fazer. E a parte mais detalhada mesmo que tem é a parte de aplicar o chocobol na parte de cima. Apenas. Porque de resto, gente, o bolo e a decoração já está totalmente pronto. E aqui, gente, com o auxílio de um pincel, eu vou retirando apenas o granulado que ficou em excesso. Porém, eu vou deixar o granulado, vou deixar um pouquinho de granulado espalhadinho pra dar esse acabamento mais rústico pro nosso bolo. E se você gostou do vídeo de hoje, gente, foi um vídeo bem rapidinho, bem simples, porém, só pra dar uma ideia aí pra vocês na hora de você fazer a decoração do bolo, né? Porque é muito tradicional, a gente sempre utiliza o chantilly, chantilly, chantilly. Então, tá aí uma ideia que fica maravilhosa. Com bolos de chocolate, bolos de café, aí você pode utilizar de acordo com a sua criatividade. Se inscreva no canal, gente, curta, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos confeiteiros e deixe suas dúvidas aqui nos comentários, tá bom? Um beijo e até a próxima!